Se você precisa de espaço para sua família, aqui nesse apartamento tem de sobra. São 240 metros quadrados, 4 suítes, num lazer completo no prédio. O apartamento tem essa sacada gourmet super gostosa e apesar de estarmos no andar alto, contamos com essa vista linda para o verde. Vamos agendar a sua visita nesse apartamento espetacular aqui no Brooklyn. Eu sou a Anielle e você está na Agulha Anseleiro. Eu sou a Anielle e você está na Agulha Anseleiro.